E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, rapaziada, o vídeo de hoje tá insano Corri aqui pra trazer pra vocês aí de como vocês vão conseguir resgatar os prêmios do pré-registro do Free Fire Max Isso mesmo, rapaziada, já tá dando pra coletar e eu vou tá mostrando pra vocês como, ó Brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, assiste o vídeo até o final Porque no final desse vídeo eu vou dar um bônus extra aí de como vocês vão conseguir dinheiro pra comprar diamante Comprar o seu passe de elite aí, a skin que vocês quiserem aí, loja misteriosa, rapaziada Várias coisas que vier aí dentro do jogo vocês vão poder tá comprando, beleza? Mas vamos lá o que interessa aqui, deixa eu pegar meu telefone aquizinho rapidinho aqui, ó, rapaziada Você clica naquele calendáriozinho que tem ali, tá, rapaziada? Clicou naquele calendário, vai lá em novidades, tá, rapaziada? Isso mesmo, novidades, beleza? Depois você vem aqui no cantinho aqui, ó, pré-registro do Free Fire Max Isso mesmo, rapaziada Detalhes do evento, isso mesmo, rapaziada Faça o pré-registro para jogar Free Fire Max Se convide seus amigos para atingir as metas para coletar as recompensas Então, rapaziada, tem meta pra você conseguir as recompensas aí, tá? Eu vou tá explicando, vou tá mostrando pra vocês aí, tá? Leia as regras abaixo com atenção Primeira regra, galera As recompensas serão desbloqueadas conforme a meta de convite for as atingidas, tá? Então, quanto mais gente for fazendo pré-registro aí, melhor, tá? Ao coletar as recompensas na página do Free Fire Max Os itens serão enviados para a sua mochila Isso mesmo, tá, rapaziada? Quando você acessar a página ali Você fizer as suas coletas ali Atingindo o limite que eles estão pedindo E vocês vão fazer o quê, galera? Vai pegar a recompensa e vai para a sua mochila, tá, galera? A segunda regra aí, ó, tá? Funciona assim, ó Para poder receber recompensas É necessário atingir a meta de convite, tá, galera? Enviado E os convidados têm que fazer o pré-registro, senão não adianta, tá, galera? Não adianta você enviar o convite para a pessoa A pessoa não vai fazer o pré-registro, não conta, tá? Ao coletar as recompensas na página do Free Fire Max Os itens serão para a mochila, beleza? A terceira regra, atenção Então não basta enviar os convites Isso mesmo Todos os convidados precisam completar o pré-registro, tá, galera? Através do link de convite Eu falei mais em cima aí, mas está na terceira regra também, tá, galera? Quarta regra Os responsáveis por convidar os 50 maiores convidantes Poderão coletar recompensas desta categoria Ao coletar recompensas na página do Free Fire Max Os itens serão enviados diretamente para o cofre Já mudou, galera Agora não é mochila, é cofre, tá, galera? Regra número 5 O critério de desempate Será no tempo, tá, rapaziada? Aquele que completar mais convite Antes daqueles 50 top ali, tá? Vai estar ganhando o prêmio, tá, galera? Vai ficar em 50, tá? Mas aí ele diz também que as contas que estiverem empatadas Com os 50 maiores convidados também receberão recompensas, tá, rapaziada? Vamos clicar aqui no acesso aqui Para vocês terem uma ideia de como funciona aqui o acesso, tá, galera? Aí aparece aí o Free Fire Max, beleza? Aí para o Google Play Não quero Vamos arrastar para cima aí Então, ali em cima está aparecendo aí o número de pré-registro realizado Já tem 1.052.000 jogadores É muita coisa, tá, galera? E vocês vão ganhando essas recompensas aqui, ó Com 1.000.000 você já pode coletar essa daqui, tá, galera? Que é a Dama Cibernética, tá? Com 2.000.000 você vai ganhar aqui o ticket de ouro, beleza? Com 4.000.000 você vai ganhar aqui, ó O item aqui, ó Do rosto aqui da Dama Cibernética, tá? Você vai ganhar essa prancha aqui de Raio Max Que é com 6.000.000 E com 8.000.000 Para finalizar essa primeira etapa aqui Você vai estar ganhando a Dama Cibernética aqui Que é o cabelo, tá, rapaziada? É o cabelo topzinha demais E agora vamos para outra etapazinha aqui, ó, galera, ó Convidar amigos Como é que funciona isso aqui, galera? Vocês vão pegar, vão clicar em convidar aqui Você vai gerar o seu link E você dispara para a galera, tá? Repara ali que eu já convidei 3, tá, galera? Já convidei 3 Eu consigo, ó, receber aqui, ó Dama Cibernética aqui Essa bota, tá, galera? O ticket de diamante 2 E aqui, galera, ó Eu consigo aqui Dama Cibernética aqui, ó Esse item aí do óculos com o fone de ouvido O quarto aqui, eu consigo essa caixinha aqui, ó, galera, ó Essa caixinha aqui, ó, galera, ó Espolio Raios Max, tá? E no quinto aqui, a gente consegue aqui Dama Cibernética É a parte do peitoral, beleza? E aqui embaixo aqui, tá, galera? Ganhe recompensas especiais ao ficar na posição 50 do placar Então quem ficar entre os 50 aqui vai ganhar isso aqui, ó, galera, ó Conjunto Vale... É, Conjunto Palete Cibernético Caraca, topzera demais, tá lindo, tá, galera? Aí você convidar aqui para ganhar, beleza? Eu já convidei 3, tá? E aqui é o ranking, tá, galera? Ficou aqui pra vocês verem aqui, ó Clicar no ranking aqui Caraca, tá vendo ali o Morfeu ali, galera? Já convidou 5.483 pessoas A Sara, 4.000 e pouco O FF Mania Então isso aqui, galera, é tudo site, tá, rapaziada? Aqui vai ser difícil de você conseguir chegar aqui Mas não dá nem possível, não, galera Nem possível, não Tem muita gente que tem muito conhecido, galera, ó Tá vendo, ó, os 50 aqui Vamos ver os 50 que vocês terem uma ideia aqui, rapaziada Os 50 primeiro aqui, beleza Ó, 66 aí Eu tenho fé que você consegue Com certeza vai ter alguém aí que tá assistindo esse vídeo aqui Que consegue convidar esse tanto de pessoa Já convidei 3, tá, rapaziada? Eu já convidei 3, beleza? Aí eu passando aqui mais pra baixo aqui, galera Aqui tem as características de Free Fire Max O gráfico otimizado, tá? Para uma experiência de batalha realista Beleza? Vamos ver aqui, ó Os gráficosinho aqui, ó Topzera de mar, rapaziada Tá lindo demais Que isso, hein, moleque? Que isso, hein? Tá sensacional, galera Tá sensacional E aqui embaixo, aqui Tem as perguntas frequentes aqui, ó Quando é possível coletar as recompensas grátis do Free Fire Max? Aí as recompensas estão disponíveis na página De recompensas do Free Fire Max Depois da abertura, tá, galera? Pode ver que todas as perguntas aqui Aí as respostas são as mesmas, tá? Então A Garena colocou aqui Tudo igual aqui, ó Quando é possível coletar as recompensas de equipe? Quando é possível coletar as recompensas de placar? E eu participei de um esquadro por causa do evento As recompensas aqui são as mesmas Então, rapaziada, ó Não se esquece aí de botar aquele like Se inscrever no canal Marcar aquele sininho e outra coisa agora O bônus extra é o seguinte, tá, rapaziada? Vocês vão clicar aí no primeiro link da descrição E no segundo link da descrição Vai abrir uma página pra vocês Vocês cliquem em copiar código E vocês cliquem em baixar Vai abrir a Play Store pra vocês baixarem o Kawaii Baixar o TikTok Ah, tuba, todo mundo tá falando disso Mas dá dinheiro, galera Se você ainda não tem registro no Kawaii No TikTok Faça o registro pra poder ganhar dinheiro E vocês poderem estar comprando o diamante de vocês Vai abrir a página do... Clicou ali, instalou, clicou, abriu Vai abrir a página do TikTok do Kawaii Vocês clicam no bonequinho ali embaixo E vocês vão fazer o registro de vocês Com a sua conta do Facebook Ou com a sua conta do Gmail Fez esse registro Vai clicar na moedinha lá em cima E vai abrir a página principal de vocês Ali do perfil Procura ali em... Colocar código de referência Coloque o seu código que vocês copiaram E já estão ganhando dinheiro Ah, tuba, mas ganha pouco assistindo o vídeo Beleza Vocês vão convidar uma única pessoa Na sua casa, tio, primo que for Vocês vão estar ganhando até 85 reais 85 reais em 10 dias Vocês estão comprando o passe de batalha de vocês O passe de elite de vocês Beleza Espero que tenham gostado do vídeo aí Brota o like Tamo junto, abração Fui Tchau 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 Tchau